Eu deixei um cadáver bem ao lado do portão número 3 da prisão de Tihar. Eu desafio vocês a desventarem o caso e me encontrarem. Em média, cerca de 500 assassinatos ocorrem em Delhi todos os anos. Nunca vi algo assim nesses últimos 23 anos. A cesta estava muito bem embalada. Quando ele deu uma olhada dentro dela, ele encontrou um cadáver. Ele foi decapitado. Outro corpo foi encontrado. Percebemos que talvez estivéssemos presenciando um caso de um assassino em série, um serial killer. Uma nota foi encontrada no cadáver. Chandra Khan guardava muito rancor contra a polícia. Também era bem claro que essa é uma pessoa que conhece um pouco o sistema criminal. Num período de 4 ou 5 meses, normalmente temos 3 ou 4 assassinatos. Embora partes do corpo tenham sido despejadas em diferentes partes de Delhi. Não sabíamos a identidade da vítima. Não sabíamos nada sobre o suspeito. Não sabíamos o local onde o crime aconteceu. Era como se você estivesse correndo contra o tempo, tentando salvar pessoas inocentes. Tentem me pegar neste caso de assassinato, se puderem. Esperando por vocês. Sissi. Tentem me pegar neste caso de assassinato, se puderem. Tentem me pegar neste caso de assassinato, se puderem. Tentem me pegar neste caso de assassinato, se puderem. Tentem me pegar neste caso de assassinato. Tentem me pegar neste caso de assassinato. Tentem me pegar neste caso de assassinato. Obrigado.